Eu queria que você falasse, inclusive, você falou do cinema, da paixão que você sentiu fazendo esse filme, inclusive, da composição do personagem. Eu queria que você comparasse um pouco com a televisão também, com um pedacinho de chão, quando você fez o Viramundo, né? Sim, a minha sorte foi, como eu disse, o Luiz Fernando tem uma preparação muito específica e muito... ele é muito caprichoso. Naquela novela, vocês poderiam reparar isso rapidamente, né? Ele pintou, se não me engano, uns 500 mil trigos amarelo Van Gogh, mas de verdade, um por um... Caramba! É, não, de uma maneira, você não acredita. Toda a cenografia era... não era CGI que fala, né? Não era... Não era efeito especial, né? É, croma aqui, perdão. E aí, enfim, um por um, todo mundo pintando, aquela equipe trabalhando que nem um louco. Beleza, deu um tempo e ele falou, gente, vamos virar inverno, em uma semana, no meio daquela... Aquele cronograma de Rede Globo, ele fez o inverno. A gente usava até um efeito que saía água... desculpa, a fumaça da boca do frio. Sabe, esses pequenos detalhes? Essa novela foi um trabalho artístico excepcional. O Rodrigues, esqueci o Raimundo, meu grande amigo lá. Nossa, ele não parava de trabalhar, a equipe inteira, porque era isso. Tudo feito, né, de forma artesanal. E a cidade, realmente, todo mundo que visitou lá, tinha várias pessoas que iam visitar. Ficavam abismadas, porque cada casa era um capricho que eu nunca tinha visto. Sério, uma obra de arte em cada casa. O quarto daquela menininha, Pituquinha, que era uma das principais atrizes, era impressionante a quantidade de detalhes da direção de arte. Eles não paravam de trabalhar, o Luiz Fernando não parava de trabalhar. Foi ali que eu aprendi que a palavra capricho pode ter vários níveis, que eu achava que era caprichoso. Mas ali eu vi que realmente dá pra chegar num nível muito maior. É um critério muito grande. Muito grande. Então, eu até nem respondi a pergunta dele direito, desculpa. Por que que acontece? Dentro desse... Eu tive a sorte de cair num núcleo que teve uma preparação como essa. Você imagina, eu não tocava viola naquela época. Então, quer dizer, eu tive que aprender todas as técnicas que eu poderia aprender naquele momento. Criar um personagem de forma única. E aprender a viola, e aprender as músicas com uma prosó de cantar de uma maneira que eu... Cada personagem que eu crio, não canto que nem eu canto. De forma alguma, eu canto como o personagem deve cantar. Virar mundo canta do jeito dele, o Darcy no teatro cantava do jeito dele. E o Lucas, vocês vão ver que é totalmente diferente. Então, eu acho que o bacana com o músico é ofertar formas diferentes de cantar e tocar a música por si só. Mas eu acho que não respondi inteira a sua pergunta. Eu fui lá para o pedacinho de chama e não falei do filme. Comparando com... Não é fazer TV, cinema e musical. Ah, foi por isso que eu lembrei, desculpa. Foram desafios diferentes, assim. Foi, porque lá teve uma preparação tão caprichosa e tão intensa e diária que foi como se fazia cinema, na verdade. Porque era muito cuidadoso. Lógico que quando começou a gravar com as frentes, com prazo para entregar, acaba acelerando um pouco mais esse processo. Mas desde o início, sabe, as leituras foram várias leituras, com calma. Eu tive coach com o Andrônio Carnevale individualmente. A Gris Moço me ajudou na parte vocal. Então, você tinha um cuidado muito grande. Que eu tive igual quando eu fiz o filme Coração de Cowboy. Lógico que o filme ainda foi fechado em agosto. Eu já comecei a gravar em novembro. Então, eu corri atrás do prejuízo com vários coachs. Mandar até um abraço para o Bota Filho. Rosana Pena, que fez minha mãe no filme até, por sinal. A Erika Altmaier. O Rodrigo Lombardi me ajudou. Sérgio Dalsinho e seus amigos são fantásticos. E, claro, minha produção da minha equipe, da Indomar Produções, que me aguentam diariamente. Porque eu sou um chato, né? Só faço isso.